O Corpete Tá bom Mas tem que ficar gata, entendeu? Agora deixa eu me transformar na Mulher Maravilha Tchau Seu carro tá pronto aí Meu carro tá pronto? O meu carro tá pronto Carro em vizinha, entendeu? Vamos tocar aqui, ó Venha também, vizinha Aqui começa o meu reinado de Mulher Maravilha Dá licença que eu vou agora laçar o Genésio Beijo Tchau, amigos Venham comigo É claro que eu vou te ajudar Júzi